Oi, música pra ver! Tudo bem? Sim! Tranquilos? Nossa, você bateu tão forte assim. É o seguinte, eu chamei você aqui porque a gente vai experimentar algo inusitado. Você tá afim de experimentar algo inusitado? Sim, e também é o que eu fiz academia hoje. Você fez academia hoje? Não tava nem sabendo. Quem tá pagando pra você? Ué? Deixa eu ouvir o músculo, vamos ver. Mim, 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 mim. Ó, você já experimentou as balas Harry Potter, não experimentou? Quem quiser ver tem os vídeos aqui, né? Agora é algo inusitado, olha o que a gente vai experimentar. Ah! Ah, o quê? Você não viu ainda. Tchau. Guaraná Jesus, mano! Tinha ouvido falar desse? De Jesus? É de Deus! É de Jesus, cara! Já tinha ouvido falar de Jesus? Nossa, né? Guaraná faz mal? Não, não faz mal, não. Você vai ver de Jesus, você acha que vai fazer mal? E até tem uma curiosidade desse Guaraná que eu achei super interessante. O nome do cara que criou era Jesus, Jesus Gomes. Por isso que o nome do Guaraná é Jesus. E o Guaraná foi vendido pra Coca-Cola. E a família, o cara já morreu, Jesus e tal. E daí a família falou que só venderia se mantivesse o nome Jesus. E mantiveram. E outra curiosidade, o cara era ateu, mano. Jesus que criou o Guaraná era ateu. Ele tinha tentado... Ele era farmacêutico. Ele tentou criar uma fórmula de remédio e acabou frustrando. A fórmula deu errado. E daí acabou causionando o Guaraná, Jesus. E ele queria, na verdade, fazer um Guaraná, parece que, pros netos. Alguma coisa assim. E daí, como deu errado, os netos acabaram experimentando o remédio. Que, na verdade, era pra ser remédio, mas não virou remédio. E eles gostaram. Os netos do Jesus. E daí tem esse Guaraná. Eu quero ver se você vai gostar. Só que esse J tá bem fácil. Porque Jesus é com J. Mas é J, é que é um J diferente. Ah, tá. Pensei que era G. Pra mim, o G é de letra de mão assim. É, mas é um J. Vamos experimentar pra ver que gosto tem. Tchau. Por quê? Ai, caiu. Nossa! O cheiro é bom. Olha o cheiro. O cheiro é bom. Olha o cheiro, cara. Me sinto o cheiro. Cheiro o quê? Nossa, nem tem cheiro pra mim. Tem cheiro sem cheiro. Vem aqui, irmão. Vem aqui atrás de mim. Vem aqui, senti o cheiro. Eu não consigo sentir esse cheiro. Sente o cheiro. Cheiro de chiclete. Cheiro de chiclete é meio que bebida. Bebida alcoólica, aliás. Vamos experimentar. Vai, você primeiro. Não. Vai? Não. E eu, então? Prefiro... Prefiro... Prefiro comer... Prefiro comer um gosto. Ele tem um pouquinho de gosto de remédio. Não tem? Gosto daqueles remédios de morango? Não tem. Não tem? Deixa eu recusar aqui a ligação que... Estão tentando ligar. Vai travar o vídeo. Cimenta, Gata. Não. Não, experimenta. Não, você tem que experimentar. Eu chamei você para gravar o vídeo. Não. Não, um golinho só, Gata. É de tudo de frutas, Gata. É de tudo de chicletes. Dois de chicletes. É eu. Não tomaria. Não? É. Não sei se eu tomaria direto também, mas... Vale a curiosidade. Não, eu já tomei remédio hoje e já quase... Não, mas esse experimento é só o golinho. Eu já tomei remédio hoje e me deu ânsia já. Então comprem a refrigeração de Jesus e experimentem também. Ah, uma novidade, uma curiosidade. O Gabriel não quis tomar. Ninguém vai querer tomar, então. Vai sim. É Jesus, cara. Tem que beber. É Jesus, pô. Não, é Jesus de verdade. Se fosse o refrigeração de diabo, eu não bebia mais Jesus, mano.